Era amizade de infância quando eu era piada estância, guri de cuidar cavalo Eu assobiavam a marca quando cantavam os galos Tirei pra mim aquele potro Um não vinha sem o outro cortando a vida em astilhas O resfolego do pingo, o sono, o sono em cima da encilha Era um abraço alô largo pra dois loucos sem família No lombo do meu cavalo eu tive os mais lindos regalos Um dia, um dia um além da estância mandou vender o meu amigo Desde então ninguém me vê enforquilhado no estribo Um dia partiu o pingo, se foi não me lembro quando Fiquei bandido lá fora, era um bandido sem bando Eu era um pé sem espora, na vida me atropelando Saia e bebia uns rio pra ver a vida voando E via pelo caminho perdido me procurando E não tem nada mais lindo do que um amigo voltando Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo E prozeio solito quando uma gana me puxa Uma sauralha moenga me atenta, se faz de bruxa Mas só quem teve um cavalo conhece vida gaúcha A cerca a guardar no grão, alguma clina decola Calço não anda a pé, se anda não se consola E até a lembrança do potro, me deixam tanto paixola O potro era da fazenda, rei um no mesmo só eu E passo a vida ensinando cavalos que não são meus E quando ganho feliz, eu digo graças a Deus Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo O patrão vendeu o povo, como quem apaga um puxo Um pião nunca diz nada, senti saudades, é um luxo Anda um cavalo esta hora com saudade de um gaúcho Me deixem seguir buscando por estes campos dos galos Dormir em cima da insíria só pra acordar com os galos E anda cantando o Rio Grande só pra esperar meu cavalo Por isso digo aos meus dias que escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Vou viver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar meu cavalo Eu quero ver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Eu quero ver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Eu quero ver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Eu quero ver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Eu quero ver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo Eu quero ver com o pé no estribo quando encontrar meu cavalo